O que é o show da tarde? Quem é o Peterson Silva? Então, bom, nasci aqui mesmo, São José, Florianópolis, né? E estudei minha vida toda aqui, morei minha vida toda aqui, né? E hoje em dia eu sou professor de inglês, né? Tenho 18 anos e estudo Ciências Sociais na UFSC, né? E sempre gostei muito de escrever, de ler, me envolvi com arte e tal, então estou aí lançando meu primeiro romance, né? Só lembrando que o Peterson, ele é autor desse livro aqui, né? O M10, um livro de autoria do Peterson, né? Peterson, quantos livros você já tem publicado? Então, esse é o meu primeiro, né? É o meu primeiro livro, que só eu escrevi, né? Mas eu já tenho, eu participo também de uma coletânea de contos com alguns amigos meus na internet, que a gente publicou, né? Juntos também, no mesmo sistema, né? Mas esse é o meu primeiro romance. E qual é a história do M10 e como você classifica esse livro? Então, eu classificaria ele como um realismo fantástico, né? Porque ele, na verdade, eu gosto muito desse estilo porque ele põe aos personagens, impõe aos personagens uma realidade diferente, uma realidade estranha, coisas anormais, digamos assim. Mas as situações, os personagens reagem com o realismo, né? Então, é uma coisa muito genuína, né? Pretendo dar essa impressão de genuidade, pelo menos, né? E a história, portanto, é de uma mulher chamada Vanessa, né? Que ela vive uma vida normal, uma dona de casa de 40 anos, né? E um dia acorda e vê um diário dela, que ela há muito tempo não mexia nesse diário, desde que ela era solteira e tal. E o diário está ali em cima da cama dela, não sabe como foi para ali, não sabe o que mexeu e tal. E aí, de repente, a vida dela começa a virar de cabeça para baixo, um homem começa a perseguir ela pelo bairro dela e tal, e aí ela descobre que ela está envolvida em uma trama de viagem no tempo, né? Então, o pessoal está tentando descobrir quem está viajando no tempo, quem está fazendo isso e tal. Então, ela se vê numa aventura que ela nunca imaginou antes que pudesse ir, né? Existe, Peter, algum público específico para o teu livro? Então, eu até coloquei isso no prefácio do livro, né? É uma questão que nós, escritores, a gente se debate com isso, né? Para quem que eu estou escrevendo esse livro, né? Mas eu pensei assim, acredito que é uma história que qualquer público pode se identificar com ela, né? Uma heroína que tem uma vida normal, de repente, é puxada por esse problema, né? Essa aventura inimaginável e tal. Então, acho que não tem um público específico, né? Pessoas que gostam de ficção científica e tal. E por que ele dá isso? Então, aí vai ter que ler para descobrir. Não, mas é porque é uma instituição, digamos assim, um grupo importante para o livro, para a história do livro, né? Então, e o livro que, na verdade, é difícil nomear ele de outra forma, na verdade, né? É outra coisa que também é muito importante para o livro, né? É um título e tal, né? Só que acho que esse é um título que eu defini bem. Dentro do teu livro, tem algum personagem que tem as tuas características? Então, eu acho que todos, na verdade, né? Porque esse negócio de ser escritor e tal, eu acho que sempre que a gente escreve um personagem, a gente põe alguma coisa de nós mesmos ali, em todos eles, em todas as... Alguma característica nossa tem, né? E talvez não seja nenhuma coisa que possa ser evitada. Eu acho que a natureza humana é tão diversa, né? Cada um tem tanta coisa dentro de si que a gente não conhece, que eu acho que sempre vai ter alguma coisa que a gente pode se identificar, com todos os personagens, né? Quanto tempo você levou para escrever esse livro, o M10? Então, a ideia dele surgiu muito rápido, assim, e os primeiros rascunhos, escrevi em uma semana, dois, mas eu demorei mais um mês, um janeiro todo, para terminar ele. Então, fui em volta de um mês, sem considerar o período de revisão, né? E o que é que te levou a escrever o M10? Então, é... Porque as histórias de viagem no tempo, elas costumam ter um elemento muito comum, que são aqueles paradoxos, né? Então, por exemplo, o paradoxo do avô, né? Você não poderia voltar no tempo para matar o seu próprio avô, por exemplo, porque aí você não teria nascido e você não poderia ter voltado no tempo. Certo. Mas, eu penso um pouco diferente, porque é uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi posta em prática numa história, né? Que é uma coisa assim, você... se você volta no tempo, você se transfere no tempo, tudo que você é, lá no futuro, você voltou para o passado. Você não existe mais lá no futuro, o futuro acabou. Então, tudo pode ser... a história toda pode ser reescrita, né? Isso é uma coisa que eu não vejo muito em prática em nenhuma história. Então, eu tive uma vontade muito de escrever uma história que fosse assim, né? Que tivesse esse tipo de conceito, né? Então, você escreveu o M10 com alguma mensagem mente, algo que vocês quiserem dizer para alguém? Eu acho que o livro trabalha temas como o próprio significado do amor, de uma forma sutil, né? Companheirismo, dedicação a uma causa maior que a gente, né? Que a nossa vida comum, né? Uma causa mais importante, né? Eu acho que tem mensagens desse tipo. Qual foi a principal mensagem que traz do livro hoje para você? Aquela mensagem que dizia, quem lê o meu livro vai entender a mensagem que eu quero passar. Eu acho que é o companheirismo. Acho que é algo que não fica... eu acho que é algo que fica um pouco... A pessoa tem que... é um final que a pessoa tem que digerir um pouco, pensar um pouco no significado de tudo aquilo. Mas eu acho que companheirismo é o significado de liberdade, eu acho que isso é uma mensagem mais importante. Essa história do M10, ela reflete algum desejo de mudar algo no teu passado? Não. Não, porque eu acho que tudo depende do nosso momento. Eu acho que se a pessoa gosta do presente dela, gosta da vida dela, acho que não faz sentido você se arrepender, né? No sentido assim, você... ah, eu queria mudar alguma coisa. Porque se você muda uma coisa, mudaria tudo, né? Seria tudo diferente. Então, eu acho que... no meu caso, pelo menos, não. Não gostaria de mudar nada. O M10 termina aqui ou ele pode ter uma continuidade? Não, termina aqui. Termina aqui. Esse não prossegue. Quais são os teus escritores que vocês preferem? Que são os que te inspiram? Você lê para inspirar no que você escreveu? Então, inspiração é uma coisa que não é muito clara, né? Não é muito assim, eu leio e vou copiar. Ah, tal, não é... Para mim, pelo menos, eu não consigo ver algo assim nítido, né? Mas eu gosto muito de Douglas Adams, que é um escritor britânico muito famoso. Gosto muito de Machado de Assis, né? Muito bom, muitos outros, né? E o escritor que inspira muito, que ele não escreveu ficção, mas é o Nietzsche, né? Um grande filósofo alemão, que ele tem certas coisas estilísticas que eu admito que eu copiei mesmo. Eu acho muito interessante, né? O uso do travessão, tal, algumas coisas. Então, essas são grandes influências para mim. Perto, são 18 anos, né? Sim. Onde é que vem essa veia artística aí para poder escrever esse livro? Cara, isso vem de... Há muito tempo, assim, há muito tempo. Eu já... Na verdade, eu já aprendi a escrever e ler um pouco antes de entrar na escola, né? Eu aprendi com quatro anos, minha mãe me ensinou. Então, já desde cedo, assim, ler e escrever é uma coisa que, né? Quando eu ia, às vezes, para a casa de parentes, tal, ao invés de brincar, eu ficava escrevendo, né? Então, assim... É, justamente, muito antes. Então, histórias, ideias para histórias, eu tenho muitas. E você escrevendo, sempre pensando, criando... Criar mundos de personagens e botar eles no papel é uma coisa que me inspira muito, assim. Gosto muito disso. Você é um jovem, é um menino ainda, né? E, além de escrever, o que é que você mais gosta de fazer? Bom, é... Gosto muito... Bom, ler, né? Que é uma atividade que acho que todos os escritores compartilham, né? É... Ler muito, não só ficção, mas também filosofia, história, me interessa muito com essas coisas. Gosto muito de música, muito de filmes, de dançar também. Essas músicas, esses filmes influenciam no teu modo de escrever? Olha, eu acredito que sim. Acredito que sim. Acho que até no próprio processo de escrever, né? Quando a gente vai escrevendo, vai ouvindo uma música. A música que você ouve, conhecia o jeito que você escreve, né? Uma música mais agressiva, mas... Então, acho que influencia.